Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos e hoje eu vou falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de maio que já veio um bocado tarde, mas eu quis mesmo assim fazer porque realmente, primeiro porque acho que nunca falhei com um vídeo de favoritos isso é bom, não quero falhar agora, mas de qualquer das formas eu tinha, este mês especialmente, eu tinha muitos produtos que queria falar e portanto eu não poderia nunca na vida, ou poderia, mas eu não queria acumulá-los para o fim do mês de junho quando tenho tanta coisa para falar neste mês. E portanto o vídeo de hoje vai ser isso, vamos começar. Ora, antes do mais, antes que eu me esqueça, no vídeo passado eu não disse nada quanto a este assunto porque era um vídeo pré-gravado e eu pus e no vídeo eu não sabia o que é que ia acontecer. Eu tive quase duas semanas, não, foi mesmo exatamente duas semanas sem pôr vídeos e eu nunca na vida fiquei mais do que uma semana sem pôr vídeos aqui no canal, desde que comecei o canal foi o máximo de tempo que eu fiquei sem pôr vídeos, foi mesmo uma semana e no vídeo da semana passada, ou aliás no vídeo de há uns dias quando este vídeo seguir. Eu não disse nada em relação ao assunto, não ter tido vídeos durante duas semanas, mas a verdade foi que para além de eu ter ficado doente, que ainda se ouve um bocadinho na minha voz, para além de eu ter ficado doente o meu computador estragou-se. Até eu ficar doido não seria um peditivo assim de duas semanas, mas de facto eu fiquei sem o computador. Um Mac decidiu do nada ficar sem display, começou a piscar e às riscas e não dava, não dava para fazer nada ele teve que ir para a garantia, portanto eu não pude editar vídeos. E portanto, antes do mais queria pedir desculpa e agora sim, vamos passar para os favoritos, senão nunca mais saímos daqui. Ora, o primeiro favorito que eu quero falar é um produto que vem na caixa do site Look Fantastic do mês de Maio, se não estou em erro, foi no mês de Maio. Este é um esfoliante que eu até disse na altura que tinha imensa curiosidade a experimentar porque já tinha visto na internet. É da marca Scrub Love e este é o Hydrating Coconut Oil do tom, não é o tom, é o cheiro Coconut Cranberry, portanto aranos e coco. E isto é incrível, é aqueles tipos de esfoliantes que vêm num saco há muitos assim destas marcas, tipo Frank, tipo esfoliantes mesmo que vêm dentro de um saco e são mesmo em grão e esfoliam a pele e são normalmente estes tipos de esfoliantes que costumam ser naturais. Este é 100% natural e é incrível. Eu devo desde já dizer que é difícil um esfoliante impressionar-me porque tem mesmo que ser super esfoliante e principalmente quando vêm esfoliantes que dizem que são hidratantes e que têm óleos eu penso logo, ok, isto vai ser super hidratante, certo? Mas não vai esfoliar nada a pele e eu gosto mesmo de uma esfoliação um bocado abrasiva e este é incrível, é incrível mesmo. É do género, eu esfolio a pele, primeiro parece, o saco parece muito pequenino, é de 100ml, eu sei que isto se compra no Beauty Bay ou no Look Fantastic quando quiserem, compra-se os sacos de 200g, digo, o dobro disto, mas eu já tenho estes 100g desde o início, meio do mês, já usei 3 ou 4 vezes e ainda nem vou a meio, é mesmo incrível, dura muito tempo, só um bocadinho, rente para tipo uma perda toda e ele realmente é super abrasivo, tem mesmo grãos que esfoliam intensamente, mas deixa a pele super hidratada e é mesmo, deixa a pele mesmo hidratada, eu não sinto necessidade depois de sair do banho de pôr creme na pele e se eu já tenho essa necessidade normalmente sem esfoliar a pele, quando esfolio então tenho o dobro da necessidade mas se esfoliar com isto não sinto a necessidade. E depois o cheiro é incrível porque é de coco e aranos, eu adoro coco e é incrível, isto é incrível. Quem tem problemas com os foliantes, deixarem a pele muito seca e muito resseguida, isto é, é mesmo, mesmo, mesmo incrível e é 100% natural. Outro produto que eu também quero falar que também vem na caixa do mês de Maio, a caixa do mês de Maio foi incrível, eu devo desde já dizer, quem não cobrou, pá, vocês seriously miss doubt, porque foi mesmo uma caixa incrível. Este produto já está quase no fim e vamos ter em conta que a minha caixa no mês de Maio chegou super atrasada, eu só tive a caixa para aí a meio do mês e já usei quase tudo o que é isto, isto é 30ml, portanto não é assim, tão pouco. Isto é o James Red Gradual Tan Mist, portanto basicamente é tipo uma água em mist, como se fosse por exemplo um fix plus ou um spray fixador, é um género de uma água em spray que nós pomos, eu ponho na cara e não dá propriamente para o corpo porque isto é pequeno, portanto eu só experimentei na cara. Sei que o tamanho grande, que eu vou de certeza encomendar, sei que o tamanho grande é de 100ml, portanto se quiserem podem usar no corpo, eu só usei na cara. E basicamente é uma água que vocês se prezam na cara e vai gradualmente pondo-vos mais morenas, só que é tão natural, tão bonito e tão intenso, não dá para explicar. É uma pena eu ter ficado doente e ter ficado sem computador exatamente nas duas semanas em que eu estive preta. Quem me segue no Instagram viu, de certeza, se vêem as minhas Insta Stories viram de certeza, eu estava mega full on morena, parecia que tinha linda umas férias em África, que para mim se calhar a apanhar o sol ainda ficaria tão morena, estava mesmo full on, morníssima, escuríssima, lindo, super natural, desvaneceu de uma maneira super natural, que eu já estou claramente branca outra vez. É incrível! E depois, claro, deixei de usar para ver como é que ele desvanecia, porque às vezes deixa manchas na pele e eu não fiquei manchada, eu fui desvanecendo gradualmente também. Acho incrível, isto é incrível e não me deixou com aquele cheiro a torresmos fritos na cara. Adoro, adoro! Isto é mesmo muito, muito bom! E eu, produtos de bronzear na cara, normalmente sou muito esquisita e isto é incrível. Eu vou, sem dúvida, mandar vir o spray de ser minha elite e vou estar morena o ano todo. Vamos lá ver se isto vai para a frente, porque eu digo sempre isto e depois nunca estou. Mas pronto, é essa a intenção. Ora, agora passando para a maquilhagem, que é falar de uma base que eu, por acaso, não tinha muita curiosidade de experimentar, porque eu já tenho a Infallable da L'Oreal, que adoro, é uma das minhas bases favoritas de sempre. No entanto, uma amiga minha comprou a Tonsal Cover, esta, e não gostou. Entretanto, quis mudar para eu experimentar para ver se gostava, porque temos tipos de pés completamente diferentes. Para grande espanto meu, eu adoro esta base. E não tinha a mesma intenção nenhuma de experimentar, porque... Primeiro porque eu não sou uma pessoa que uso muito bases full coverage, portanto, de cobertura completamente total. Raramente o faço. E depois porque já tinha a Infallable e sentia que ela me dava tudo o que eu queria. No entanto, estou agradavelmente surpreendida com esta base e quero falar dela. Porque, apesar de eu não usar bases full coverage assim tão regularmente, eu tenho usado bastante esta, de uma maneira, claro, um bocado mais suave e não tão pesada. Apesar de ser um bocadinho difícil ficar a cara com aspecto leve com esta base, devo dizer. Mas é que eu tenho na cara e, claro, que eu, para ficar com um aspecto assim, que se não sei se está a parecer natural. Pronto, eu acho que está com um aspecto até razoavelmente natural. Óbvio que está mesmo full coverage, mesmo com uma camada muito fininha, está full coverage, mas está um full coverage que eu sinto que está fino. Ela é um bocado espessa. Às vezes com estas bases assim, mais espessas, tipo mousse, não são muito fáceis de espalhar com a esponja, mas esta é super fácil de espalhar com a esponja. Espalha super rápido, fica com um aspecto muito, muito bonito, muita voldade e dura, dura o dia todo. Em termos de duração, eu comparo isto a uma duração tipo o Estée Lauder Double Wear, que é aquela base que eu sei que, se eu precisar ficar 24 horas com ela, que espero que isso não aconteça nunca, sei que ela vai aguentar. E esta é o mesmo género, mas com uma cobertura extrema. Agora, devo desde já dizer que isto não resultou com a minha amiga, porque ela tem a pele muito seca. Eu tenho a pele muito oleosa e portanto, eu devo desde já dizer que esta base é uma base que eu aconselho para quem quer uma cobertura total, ok? Mas com pele oleosa. Eu creio que foi por causa disto que isto não funcionou bem com ela, porque realmente é uma base que de certeza vai agarrar a tudo que é partes secas na pele e não vai entrar para dentro da pele, vai só ficar tipo por cima da pele, tipo sitting, on top of the skin, não consigo dizer isto em português, mas pronto, espero que tenham percebido. No entanto, eu adoro a base, acho fabulosa e acho que para tipo ocasiões em que queremos algo assim um bocadinho mais intenso, isto é incrível. E apesar de eu não precisar desta intensidade toda e até gostar de um tom ou de uma cobertura até natural, eu até tenho usado bastantes vezes porque eu realmente gosto do acabamento que ela deixa na pele, por muito estranho que pareça. O próximo produto, se me seguem no Instagram mais uma vez já devem ter visto. Se não viram, é o Physicians Formula Bare Bronzer, que é mesmo um favorito do mês inteiro que eu recebi mesmo ali no final de Maio de Abril. Mentira, de Abril, exato. E desde então tenho usado non-stop. É incrível, eu já queria comprar isto há muito, 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 muito tempo porque para além de toda a gente falar do cheiro, toda a gente fala do quão macio e fácil de espalhar e bonito ele é e portanto eu finalmente comprei. Eu demorei tanto tempo a comprá-lo porque apesar de ele não ser um produto muito caro na primor ele está sempre escutado. Acabei por encomendar o site iHerb que vem dos Estados Unidos e pronto, tive que ter um bocado mais de cuidados, mas acabei por ter e desistido de esperar. Mandei vir o tom mais claro, este é o Light Bronzer e eles têm, se não são 2 tons, são 3 e é incrível. Ele é matte, mas tem um bocado de chine. Eu não vejo purpurinas nem finas nem grossas, mas ele deixa uma luminosidadezinha bonita na pele tipo, lá está, por exemplo, aqui na embalagem não se consegue ver, mas ele na pele fica tipo reluzentezinho quando bate a luz. É muito, muito bonito, muito fácil de espalhar o nome Butter Bronzer, é bom para ele e o cheiro, o cheiro é incrível. Eu tenho a ideia que já falei disto antes, será que isto já apareceu nos favoritos do mês? Agora eu estou aqui a pensar, estou a ter um flashback, não sei. Bem, se já apareceu volta a aparecer porque I love it, é ótimo, 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 ótimo. Depois temos mais um produto, eu disse que eram alguns produtos, eu tinha mesmo que fazer um favorito do mês este mês. Este é o meu novo produtinho da Elf, o vídeo de Elf, melhores e piores está a chegar, ok? Se não for, eu sei que há muita gente que me manda uma mensagem de género, Rita disseste que ias fazer o vídeo e nunca mais sai. Se não for o próximo vídeo a seguir a este, é o outro a seguir, ok? Anyways, este é o Elf Under Eye Setting Powder, acho eu, ele não tem nome, mas eu acho que é o Under Eye Setting Powder que eu comprei há pouco tempo. Este é tipo um potezinho minúsculo de pó solto, translúcido com um bocadinho de purpurinas e o facto de ele ser tão fino é o que faz com que ele seja tão especial. E não precisamos mesmo de muito, portanto esta embalagem minúscula é realmente algo que nos vai durar forever, porque isto é só mesmo para usar debaixo dos olhos. Porquê que eu gosto tanto dele? E houve muita gente que me perguntou qual é que era a diferença entre, por exemplo, um pó deste e um Laura Mercier, de Jornal de Santana Empower, que eu gosto tanto. Este debaixo dos olhos não vinca nas linhas. Mas o Laura Mercier, por exemplo, se for numa pele um bocadinho mais seca, apesar de ser um dos meus sofridos, ele debaixo dos olhos, pode às vezes vincar se a pele estiver um bocadinho mais desidratada, apesar de eu sentir que ele raramente vinca porque ele é incrível, mas este é mais fino e portanto não vinca mesmo. Seja qual for a pele que vocês tenham, ele não vinca e em vez de ficar com aquele aspecto empoeirado e matte que qualquer pó translúcido nos deixa debaixo dos olhos, este aqui deixa um aspecto, não é matte, mas também não é dewy, deixa-nos ali no meio termo e não se consegue perceber que nós não temos pó e eu gosto disso. Gosto que não se note que está lá pó ou que está seco ou aquele aspecto matte debaixo dos olhos. Às vezes fica way too much ou fica, por exemplo, de longe fica bem mas de perto fica um bocadinho pesado e com este não fica, não fica esse aspecto, simplesmente fica fixo e pronto, se tiver um bocado brilhante ou um bocadinho gorduroso, tira essa gordura. Mas não fica matte e seco, com aquele aspecto seco e não vinca nas linhas, é mesmo, é fininho, é difícil de explicar, eu estou a tentar explicar mas não sei se estou a fazer muito sentido, mas ele realmente, peço desculpa, mas ele realmente é qualquer coisa de inacreditável e só mesmo experimentando é que vocês conseguem ver, mas é um pó que eu recomendo a qualquer pessoa, especialmente pessoas que têm problemas em ficar com a zona de baixo dos olhos um bocadinho ou mal fixo ou com as linhas muito vincadas, é ótimo, ótimo. E por fim, quero falar de dois liquid lipsticks novos que eu experimentei em maio. Estes são os liquid lipsticks da Chanel que são, ok, caros, caros. Estes são tipo os Rouge Allure Ink, acho eu? Rouge Allure Ink, exatamente. E eu tenho um no tom 154 Experimentei, que é tipo este burgundy vermelho escuro, que é também, o tom 148 Libre, que é tipo um, nem sei descrever esta cor, honestamente, é tão diferente que eu gosto tanto dela. Isto se calhar daí de longe parece tipo um vermelho, mas é tipo um vermelho a puxar para o laranja, para o coral, com um bocadinho de purpurinas douradas. São os dois lindos e embora caros, é uma fórmula que eu tenho que sem dúvida falar, porque são muito bons, do género, não é do género, é mesmo um facto. Eles ficam com o aspecto mate, como vocês estão a ver, mas não se sente nada nos lábios. Ele não seca nos lábios, podem, por exemplo, comer e ele desvanece um bocado, porque não é daquelas fórmulas que tipo agarra o lábio e tipo parece que entra no lábio fixa, é uma daquelas formas que parece que fica acente por cima dos lábios. Se derem um beijo na mão, por exemplo, ele transfere um bocadinho, mas não sai. Deixa o aspecto mate, é confortável, é muito fininho, não se sente nada nos lábios, é super pigmentado. Se comerem, podem voltar a aplicar uma camada ou outra ou outra, podem aplicar, podem voltar a aplicar camadas e camadas e camadas por cima, que ele não comece a tipo a craquear e a ficar mega seco, a maior parte dos batons líquidos mate, o problema é quando nós comemos, depois já não conseguimos aplicar uma segunda camada, porque fica logo feio e fica mega seco e fica ressequido e fica grosso e fica feio. Com estes dá para fazer isso, na boa. São mega confortáveis, não deixam nunca os lábios secos e eu estou muito apaixonada. Embora sejam mais puxados em termos de valor e são, eu sinto que é uma fórmula incrível, gosto mesmo muito deles, são, lá está, uma fórmula um bocadinho diferente, faz-me, por um lado, lembrar os Colourpop Ultra Satin, em termos de conforto e de... o facto de transferirem um bocado, mas ainda assim ficarem nos lábios, só que estes são tipo com acabamento mate e mais confortáveis porque são mesmo... eles ficam mesmo fininhos e não se sentem mesmo. É estranho, mas é uma fórmula que eu adoro e tenho usado estes dois non-stop este mês porque eu adoro o acabamento de mate, como vocês muito bem sabem e às vezes acaba por ser desconfortável. Mesmo a pessoa com os lábios mais hidratados, às vezes se usar muitos dias seguidos um batom mate vai acabar por ficar com os lábios secos e com estes eu não fico. Portanto, eu tinha mesmo de falar deles porque tenho usado non-stop, porque sim que posso usar non-stop e estou impecável e pronto. Para as pessoas que têm mais problemas com batons líquidos, mate, estes são uma boa opção. E pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado. Mais uma vez peço desculpa por durante duas semanas não ter gostado vídeos. Prometo que não volta a acontecer, espero eu, a menos que o computador se estraga outra vez, mas creio que não. Tenho muitos vídeos planeados para este mês e para o próximo e portanto não vai voltar a acontecer, vamos voltar a ter hoje dois vídeos por semana. E espero que tenham gostado dos favoritos, se têm algum destes produtos, digam-me nos comentários aí em baixo se gostam, o que é que acham deles. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever para se dar ao canal e até ao próximo vídeo.